já cansou de fazer glitter no gt online compre já sua conta com carlos modus só apenas para ps3 é 100% confiável entrega após uma hora o pagamento então se vocês quiserem link na descrição do vídeo e fala galera do canal com a iplayer beleza com mais vídeo no canal hoje e hoje galera tamo aqui em sessão de comando o lobo selvagem é do comando famo não sei o nome do comando inteiro deixa eu ver aqui como que é ó famo família monstro entendeu e outros caras que estão seguindo espero que não me atrapalha um até copiou meu traje olha isso foda então vai tá indo tirar um x1 aqui com ele beleza vamos vendo que vai dar aí chamou x1 praia falou que era para ser amigável mas não vai ser amigado nada porque esses dias um pouco antes de começar a nevar galera tinha encontrado ele numa sessão falou um monte de merda lá nossa olha onde eu nasci velho a galera não vai deixar de ser não vou ter que matar mesmo olha não tá matando rala passa e voa aí sim são perto que meu carinha tá mais lerdo na neve não sei mano então vamos continuar aqui né é que sem querer andar assim lá na praça ele vai tá indo para o x1 já vi que ele vai ficar se escondendo né se eu ficar se escondendo nem tiro x1 aí é bom mesmo sair nossa que headshot mano vocês viram headshot mano sei lá parece que algum hack tirou minha corridinha não é possível velho vou dar uma conferida aqui ó boa vai 1 a 1 caraca velho parece que tá molentão sei lá não sei se é por causa da neve ó já foi hein 2 a 1 hein mano tá muito lento velho não sei se vocês estão conseguindo perceber isso através do vídeo também mas aqui ó eu aqui jogando de frente com a tv mano tá sei lá meio que lerdo ó vai se matar a ataca o lança dele vai chegar aqui o cara louco tacando fogo de artifício mano 3 a 1 para nós em 3 a 1 3 a 2 não sei caraca mano tô cego opa já foi hein 4 a 1 hein galera bateria do celular tá acabando mas da nada vamos aí até até onde deu ó que merda nasci aqui na praça vou aproveitar quando nasci na praça né vou passivar vou descer na hora que eu descer ali embaixo galera vou dar um cortezinho na no vídeo beleza só pra mim poder arrumar o carregador aqui mano porque esse carregador que tá uma bosta você conecta ele fala que tá carregando mas não tá carregando então vou descer aqui vou dar um corte no vídeo só pra mim poder arrumar o carregador beleza então daqui a pouco eu volto ai galera já arrumei aqui a câmera beleza a câmera não é a bateria mano nossa então já arrumei a bateria aqui agora acho que tá carregando tem que ver se tá carregando né na hora que der outro aviso de vou com a bateria né descobre já foi ó tava de c4 no pé morreu 5 a 1 hein galera é foda nasci nas costas hein mano nossa ia ficar bravo pra caralho olha o cara pegando bola de neve ali o cara tá loucão mano olha lá o cara tá louco velho 6 a 1 pra nós hein ah não quero saber mano vai tomar vídeo primeiro vídeo na neve hein galera já foi ó 7 a 1 em brasil versus alemanha já foi ó 8 a 1 ó galera isso porque eu nem tô jogando muito na praia hein tô querendo voltar a jogar direto na base né e ela passivou passivou já que isso hein aqui ó fogos de artifício ó então galera eu vou esperar eles passivar aqui beleza e assim que eles passivar eu volto eita lá peraí mandou mensagem salve pessoal da like no vídeo lança demônio aí ó mandou pro pessoal mandar salve não peraí tô bugado olha lá ele falou salve então salve pra você lança demônio pessoal da like no vídeo aí galera falou pra vocês deixar o like hein deixa o like você tá usando colete dois tiros pra morrer galera eu tô de colete olha bem aqui ó eu tô de colete me fala aí se eu tô de colete eu acho que não hein eu acho que não hein nenhuma parte do vídeo eu tô de colete não mano isso aí pra mim é choro eu tô dando dois tiros pra ele morrer ó ele tá falando que eu tô matando com um tiro olha lá ele falou assim ó dois tiros pra morrer mano eu também tô dando dois tiros pra você morrer filho sem choro ele falou base galera será que eu vou base acho que nem vou vamos continuar aqui né começou na praia vai terminar na praia mandar mensagem aqui pra ele ó falando que eu tô de colete galera galera pode olhar o vídeo inteiro de novo aí pra vocês verem se eu tava de colete alguma vez no vídeo nenhuma vez eu usei colete galera nenhuma isso aí é foda quando é falador né galera tá vendo boa veio junto ó 9 a 2 né galera ele me matou na minigun e eu matei ele na minigun ó mano mas na neve é uma merda dá pra enxergar na sniper velho por isso que eu não gosto de tirar x1 na neve galera fazer o que né tá no jogo tem que ó nem tô vendo cara mano não sei se ele tava aparecendo ou não tava conseguindo ver por causa da neve ou se ele realmente não tava aparecendo nossa que headshot mano 10 a 2 hein galera headshot lindo mano ele nasceu por lá ó mas vocês estão vendo alguma coisa nem eu tô vendo aqui galera vai nascer pulando vai quase acertei o lança nele hein olha lá troquei de sniper nossa mano não tô vendo ele não galera dois lança dois lança vamos ver o resultado ele tá se escondendo ali mano ô louco velho aí não né marechua olha ali ó ih comeu lanche galera o cara comeu lanche mano o cara se escondeu e comeu lanche hein cês viram aí não né aqui não pica-pau peguei sniper errado ainda mais que beleza vamos vamos o cara mosca pra pega hein mano já que ele acerta e tá ligado em mim ah ah vou morrer não adianta nem correr que eu sei que vou morrer ah pulou no lança cagada galera ainda consegui matar ele mano o cara é muito fraco velho pensa no cara fraco carai borracha olha lá ó olha lá ó nossa já foi mano o cara não tá mais conseguindo me matar não hein não tá mais conseguindo galera cadê nossa agora não tô vendo ele nem ferrando aí até ele se matou mano olha o outro no headset e ae mano não sei quem que tá falando mas olha se matou galera mas tá de boa olha lá ae mano vai te chamar de trouxa na banguela aqui você vai te deixar ae mano não galera só escuta vamos só escutar vamos só escutar ele falar aí com o amigo dele mô sabe o que você tem que fazer? ai não tô vendo aí sniper cê tem que começar a pegar outro na mina ai sabe o que você faz? Quando você estiver pegando essa outra mina Você faz o que? Você passa na porta da casa da sua ex E fala assim Ó amor, vamos ali no Mac Comigo, que eu vou te contar O Mac Donald Aí ela vai Eu tô gorda Opa, já foi Galera, vocês tão ouvindo a conversa dos caras aí, mano? Os caras é foda, mano Ó, nem se matei agora Vai, vai Com vida pela metade Aí, ó Mais um tiro, eu morri, galera Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Por causa que o cara do headset aí É chato pra caramba, mano Entendeu? Vou até multar ele aqui, mano Eu não gosto de quem fica no headset, entendeu? Eu sempre vou lá e Muto os caras, entendeu? Quem tava no headset aí se matei de novo Então, galera O placar, como vocês viram, ficou 14.3, né? Aqui, ó, a gente está na praia Com neve Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like Se não for inscrito no canal, galera Se inscreve aí, beleza? Compartilha com os amigos, galera Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E falou, rapaziada Tamo junto e até o próximo vídeo Falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.